Ah, faz uma pergunta. Ah, boa ideia. John, aperta minha mão se o Michael Jordan for o melhor de todos os tempos. Mostra pro pastor Jason que você consegue. Não sei não. O Lebron é fabuloso. Sei lá, eu acho que ele não consegue, mãe. Pega na outra mão. Agora, filho, aperta minha mão pro Jordan e a mão do Jason pro Lebron, ouviu, filho? Vai, garoto, você consegue. O melhor jogador de todos, filho. Aperta. Eu também vi, eu também vi. John, quem tem o recorde com seis títulos da NBA? É. Eu senti, John. E quem foi que deu um pulinho em Miami pra decepção dos fãs pra ser campeão? Eu... Escuta a gente, ele apertou a minha mão. Joyce, ele apertou a minha mão. Ai, meu Deus, não foram pisar com os médicos. Avisado é um inferno. Desculpa, eu me empolguei. Eu aviso, eu aviso. Sou o doutor Garrett, John. A sua mãe falou que você escuta a gente, é verdade? Mostra pro doutor, John. O melhor jogador de todos os tempos. Aperta a minha mão pro Jordan e a do médico pro Lebron. Ouviu, filho? Não precisa apertar forte, John. É só pra gente saber que está reagindo. Quem ganhou seis títulos? Passando aqui no finalzinho de vídeo pra pedir o seu like, sua inscrição. Que nós estamos atrás de bater a meta de mil inscritos. Por favor, nos ajuda aí. Falou!